Este segmento vou dedicar a todas as pessoas que fizeram parte do Festival de Inverno, não só o Festival de Inverno deste ano, mas também dos outros anos, porque muitas são as mesmas pessoas que nos fazem companhia sempre que nós viajamos para o Festival de Inverno, saem sempre com o nosso grupo e outras são pessoas novas, tanto as pessoas que vão só pela primeira semana como só pela segunda semana e particularmente aqueles amigos que gostam de estar conosco durante duas semanas numa praia quente, como temos feito nos últimos seis anos. A todos ficam aqui com as imagens e este segmento das nossas duas semanas que passamos numa Lia Las Dunas em Caio Santa Maria. O grupo da segunda semana, que teve início a 30 de janeiro, também foram recebidos com um cóctel de boas-vindas com dançarinos e música cubana. Durante a semana, passou-se dias na praia e nas piscinas. Mas por umадos tem uma dúvida, só nos comentários trabalham assim. Como a Lábia, como a Lábia, como a Lábia. Como um herói, como a Lábia, como a Lábia. Como um alá, como a Lábia, como a Lábia, como a Lábia. Como um alá, como um alá, como amado e na cidade. Como um alá, como o alá. As noites houve animação no teatro e na Praça Central com os nossos artistas João Ferreira, Maria dos Anjos, Rita Bomboca e Joana Desde a África do Sul, Luxemburgo e Canadá Não há gente como a nossa de certeza que não há Não há gente como a nossa de certeza que não há E ainda há gente como a gente onde as têm a espírita da vida Desde o nosso continente aos ansores e à madeira Não há gente como a gente quando a gente se abraça Nessa hora até sempre o orgulho Tivemos também o jantar de boas-vindas só para o grupo da segunda semana Todas as noites havia chocobano no teatro Voltamos novamente para a discoteca Desta vez com uma música ao vivo para dançar Tudo esse sentido para a bacharia Houve também um beach party na praia de Caio Santa Maria Com os nossos artistas O que é 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 a que é 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 que E os homens escutam de dizer nós pimba, porque não é pimba, é nós, nada, porque quem manda é a mulher. Numa das noites, também houve festa cubana à noite na praia. Jogou-se às cartas na Praça Central. Tivemos um jantar de despedida exclusivo para o nosso grupo. Jogou-se às cartas na Praça Central. Jogou-se às cartas na Praça Central. As nossas noites sempre acabavam com o baile. Jogou-se às cartas na Praça Central. 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 toda e em particularmente que boa gente foi o grupo de gente da nossa em Cuba durante o nosso Festival de Inverno de 23 de Janeiro até o dia 6 de Fevereiro agradeço imenso a todos os patrocinadores que nos ajudaram com algumas das despesas deste Festival de Inverno, muito obrigada a todos e agora vamos ter mais bons conselhos dos nossos patrocinadores e depois continuaremos com mais gente da nossa Música